Ó o nosso caravão 2020 Massa! Degustificário! A galera lá do camarote tem uma mãozinha pra se se comer! Ó mina, mil e uma noite de amor com você Na praia, no barco, no farol apagado Um muio abandonado em uma grande alta astral Lá em Hollywood pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol! Alô, massa! Alô, massa! A galera lá do fundo tá seando comigo! Vem pro Silvigado! Vem! E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais E eu E tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Comigo! Comigo! No coração ficou Lembranças de nós dois Como ferida aberta Uma tatuagem Ó mina, mil e uma noite de amor com você Na praia do barco, o farol apagado O rio abandonado em um grande alto astral Lá em Hollywood pra tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você, a Ilha do Sol A Ilha do Sol! Valeu massa!